o três dias depois oi gente tudo bem com vocês vim aqui gravar mais um vídeo pra vocês agora já usando meu papel de parede aqui que ficou lindo maravilhoso eu amei e vou envelopar meus criado mudo né essas mesinhas de de lado de cama que é criado mundo é mais coisa como mesinha aí vou começar a envelopar primeiro as gaveta que é só a frente né que eu gravar não vou envelopar vou usar a gente esse aqui preto descansidarem a voz de uma esposa ali que tá falando telefone tá bom gente ó vou usar esse contact preto vendo deixa eu ver quanto que ele tem ele tem 10 10 metros por 45 acho que é o mesmo tamanho do outro que eu coloco aqui na na parede eu creio que vai dar né porque não é muito gente eu comprei o puxador daqui né no mercado livre também comprei esse daqui ó esse é de ferro ó tá vendo esse é de ferro ó ele é pesadinho um pouquinho só que gente o parafuso dele é muito pequeno então ele não vai conseguir passar aqui pra sair do lado de fora passar de trás pra frente e aqui também tem furo ó do lado de dentro tá vendo vai ter que fazer um furo para sair por lá de fora então vou ter que comprar o parafuso um pouquinho maior para colocar mas esses vão acompanhando quando eu vou colocar o parafuso eu mostro pra vocês depois como ficou tá bom por enquanto vamos sair envelopado vocês estão vendo que por enquanto ele tá assim com essa cor aqui ó amarelada meio meio morrida sabe 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 aquele amarelo bem bem acabado mesmo que não tá muito então tá desse jeito aí tem mais aquelas outras são seis gaveta que tem aqui para empapar envelopar daí gente vão acompanhando tudo por aí se você já gosta desse tipo de vídeo já deixa o like de vocês se inscreve aqui no meu canal deixe gostei e sejam muito bem vindos que seja de quem é novo aqui no canal e embora a gente fazer porque se eu ficar falando 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 o vídeo vai embora só eu de eu falando acho que era um preto fosco mas ele é um preto opaco ó lembra nesse tom aqui eu tirei o plástico pra vocês verem tá vendo lembra o meu dali da cozinha mas não é muito não ó tá vendo comprei 10 metros no mercado livre ó ele mas é um preto bonito sabe como é que o nome um cartão porque eu não tenho aqueles cartão de passar aqui no coisa eu vou improvisar um tá bom espera somente gente não tiver aquele aquela espátula eu pego sempre um cartão assim né quando esteja usando e uso ele pra colar o adesivo que é mais fácil aí eu sempre uso assim se você tiver também vocês usa aí tá bom aí vocês vão acompanhando tudo aí pronto gente tirei um pedaço do contact eu sempre tiro um pouquinho maior né pra sobrar porque é melhor sobrar do que faltar como esse aqui ele tem essas bordas pra baixo aqui pra baixo tem que ser com secador né que eu vi na internet falando e agora eu vou fazer agora vou colar pra vocês verem tirar aqui ó destacar ó gente eu deixei essa parte aqui ó porque depois tem que a gente eu deixei essa parte aqui ó porque depois tem que abaixar essa parte né aí agora eu vou ir aqui e vou empurrando com o cartão um tá bom O que é que é que é? Para, menino, oxe. Não, 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 não. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto